Eu creio que nestes seis anos ficou claro que este Governo tem uma lógica conservadora na gestão orçamental. Prepara-se sempre para o pior, desejando-se sempre o melhor. E até agora tem corrido bem. Nós chegámos a 2019 até com o primeiro excedente orçamental da nossa democracia. O ano passado já ficámos com um déficit abaixo dos 3%, apesar da regra estar à suspensa. E este ano temos uma previsão de um déficit que se aproxima, que continua a reduzir. A dívida já começou, já inverteu a trajetória de subida, a raça da dívida no produto o ano passado. E portanto, estamos tranquilos. Agora, sabemos que obviamente, se a taxa de juros sobe, nós vemos a subida, o preço da despesa com a taxa de juros vai seguramente aumentar. Com as previsões que existem neste momento, para a inflação e para o crescimento económico, no próximo ano, nós vamos ter um aumento histórico das pensões de reforma, com a aplicação da fórmula que tem sido, que existe desde o tempo de pida-reforma, creio que 2007... Não há mínima dúvida de que isso vai acontecer. Isso não há mínima dúvida de que nós iremos cumprir a forma. As leis existem para ser cumpridas e portanto vamos cumprir a lei. Agora, essa lei significa que para o ano nós vamos ter um aumento do valor histórico das pensões, pela conjugação de termos este ano um valor anormalmente alto do crescimento, muito por efeito da base comparativa do ano passado e um aumento histórico muito significativo também da taxa de inflação e outros dois efeitos conjugados, que vai gerar um grande aumento das pensões de reforma no próximo ano. E são dados que nós sabemos. A A A A A A CIDADE NO BRASIL